A música representa amor, alegria, felicidade e muito prazer em poder estar fazendo o que eu amo Porque a música faz parte de mim, eu vivo antes E nada é tão seu quanto seus sonhos Eu sempre tive muita fé e o meu pai sempre me apoiou muito E no meio da semana quando a solidão bater Nem pense em me ligar, eu não vou te atender Vou te deixar sofrer Vou te deixar sofrer Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde pra você É um prazer chegar na sua casa nessa tarde de sábado Em mais um Espaço Você, aqui na telinha do Inalma TV Hoje, recebendo a nossa cantora e compositora em um mês, Natia L. Rocha Que vai bater um papo descontraído com a gente Então não sai daí, que o programa de hoje está apenas começando Vai trocar a nossa vida por uma aventura Joga a nossa família fora por qualquer uma na rua Decide aí Eu ainda tô aqui pra te ouvir Essa última chance de mudar Quer que eu fique ou que vá Decide aí A nossa gratidão A nossa convidada de hoje, ela que esteve com a gente há dois anos atrás Em um programa Espaço Você E retorna com a gente nessa nova roupagem 2021 E a gente já começa perguntando pra ela Nathiele Como é que está a sua vida hoje? Quais são as novidades que a gente pode trazer nessa tarde de sábado? Primeiramente, muito obrigada pelo convite Pra mim é um prazer estar aqui hoje E a minha vida mudou completamente Eu tenho a agradecer a Deus por tudo de bom que aconteceu na minha vida E foi um ano muito importante pra mim Apesar de ter sido um ano muito complicado Um ano muito difícil pra todo mundo O ano de 2020 marcou minha vida Marcou a minha carreira E eu tenho a agradecer a minha família Ao reconhecimento da minha cidade Das pessoas que me acompanham Eu fico feliz demais e agradeço muito É uma emoção a gente poder escutar isso E antes da gente continuar Eu convido você a acompanhar alguns momentos Um resumão do último programa Espaço Você Que ela esteve aqui com a gente no Yelma TV Confira aí Tudo começou no meu aniversário de 5 anos Eu morava em Osasco, São Paulo E eu fui ao shopping com meu pai, minha mãe e a minha irmã mais velha Pra comprar uma boneca pra mim Só que eu vi uma guitarrinha da Barbie na vitrine E eu não quis mais a boneca Eu queria a guitarra E aí meu pai me deu essa guitarra de presente E foi onde tudo começou Na verdade eu sempre gostei muito de cantar Eu sempre gostei da música E quando eu retornei pra minha cidade natal Pra Yelma Eu quis aprender a tocar violão Eu quis levar mais a sério Como um trabalho profissional mesmo E aí o meu pai me deu um violão de presente No meu aniversário de 9 anos E a minha primeira apresentação ao público Que pra mim é muito especial Foi no meu primeiro show de calor Aos meus 9 anos de idade E foi onde tudo começou É muito importante pra mim E de lá pra cá eu nunca mais parei Nem pretendo parar Olha, é uma emoção a gente rever esses momentos, gente É importantíssimo demais A gente ver a evolução das pessoas O quanto que elas estão crescendo E ganhando espaço E a gente já começa perguntando Pra nossa conterrânea o seguinte Natiella, o que é que a música hoje Representa na sua vida? A música representa amor Alegria, felicidade E muito prazer em poder estar fazendo o que eu amo Porque a música faz parte de mim Eu vivo a música E eu tenho essa convicção de que O artista não escolhe a música A música escolhe o artista E eu sou muito grata de ter sido uma escolhida também Olha, a gente viu A gente sabe da situação Que nós estamos passando Desde o ano de 2020 Não é novidade pra ninguém Mas A gente percebe que no ano de 2020 Foi um ano muito importante na vida da Natiella Foi um ano que realmente mudou a história dela E isso a gente tem que realmente afirmar E a gente sabe o quão importante foi ver ela na telinha E por isso a gente já pergunta pra ela O seguinte Como é olhar pra você E ver o seu crescimento pessoal O seu crescimento profissional Nesse pequeno espaço de tempo É muito gratificante A gente olha assim pra trás Fica lembrando de coisas que aconteceram há pouco tempo E a gente vê um turbilhão de momentos De sensações que a gente passa por pouco tempo E eu agradeço demais a Deus Porque eu fiquei feliz demais Quando disse na Tchelle Vai pro The Voice Kids Foi uma alegria demais Enorme pra mim Pro meu pai Pra minha família Pra galera que me conhecia Que torcia por mim E hoje o meu público é bem maior do que era antes Então eu fico muito feliz Em ter um público maior Pessoas que me acompanham diariamente Minhas redes sociais também E pessoas do meu dia a dia Que estão sempre ali comigo Torcendo E a minha cidade em si Que me apoiou muito O meu estado me apoiou muito Então eu sou muito grata A tudo isso Foi uma evolução Na minha carreira Foi muito grande Nesses últimos dois anos Então eu só tenho a agradecer a Deus Já que nós estamos falando de gratidão O que é que a Nathiele Rocha é mais grata hoje? Eu sou grata a Deus Por eu e a minha família Ter o privilégio de ter saúde hoje Porque pra gente conseguir as coisas na vida Pra seguir adiante É necessário saúde De que importa você conseguir Muitas coisas na sua vida E você não ter saúde Não tem como Então eu agradeço demais a Deus Por eu ter saúde Pela minha família ter saúde E com as pessoas Que perderam entes queridos Eu sinto muito Com fé em Deus O ano de 2021 Vai ser melhor pra todos nós E é isso aí E olhando pra esse turbilhão De emoções O que é que você acha Que mais mudou na sua vida Que a Nathiele Rocha Coloca hoje De mudança Na carreira hoje O reconhecimento Porque é muito maior E as minhas redes sociais Elas aumentaram bastante Então foi um reconhecimento Muito grande De ter ido Pra TV Globo O reconhecimento É claro que Aumenta muito Então eu sou grata A isso também Pelo meu reconhecimento Porque muita gente Que não me conhecia Hoje me conhece Hoje eu vou num lugar Muita gente fala É a Nathiele do The Voice E aí eu fico assim Muito feliz em saber Me assistiu Me conhece Gosta do meu trabalho também Olhando uma visão futuro O que é que a Nathiele Tanto sonha O que é que ela Tanto almeja Pra vida dela Pessoal O que eu quero É ter a minha família Saúde Paz Amor E na minha vida profissional Eu desejo Cada dia mais Reconhecimento Nacional E quem sabe Um dia mundial Quero um dia Eu poder fazer Muito sucesso Com as minhas canções De autoria minha Porque Inclusive Eu vou lançar Agora esse ano A música que eu Contei pra vocês Decide aí Eu vou lançar ela Agora esse ano Com fé em Deus Vai ter clipe Já me acompanhem aí E o que eu desejo O que eu peço a Deus É isso O reconhecimento Que eu sempre quis ter Eu agradeço demais Pelo que eu já tenho Porque eu não imaginei Que fosse ser tão rápido E nem que eu fosse Ter um reconhecimento assim Mas eu desejo Crescer cada vez mais É isso Eu acho que a gente Nunca deve se acomodar E achar que tá bom Tem que querer crescer Querer evoluir E o que eu peço a Deus É isso Evolução E que eu consiga Com isso Com o meu esforço Um reconhecimento Cada dia maior A gente sabe Do tamanho Do potencial dela Com certeza É um estrela que ainda Tem muito A agregar valor Ainda tem muito A caminhar São muitas estradas Que virão pra frente A gente sabe Do tamanho do reconhecimento E o mais interessante É que quando a gente Fala de uma Em outros locais O pessoal já vem Na cabeça Você conhece a Natiele Rocha Você sabe onde ela mora Você sabe o que ela faz As pessoas já acham Que a gente tem Essa familiaridade E é muito importante Pra gente saber Que tem alguém Na nossa região Que está brilhando Que está ganhando O público E entrando já Na sua visão pessoal Eu queria saber o seguinte Entrando mais Para o seu lado pessoal Quem é a Natiele Rocha No dia a dia E o que é que ela mais gosta De fazer O que é que ela mais admira Então eu sou uma pessoa Muito caseira Eu sempre fui Agora com a pandemia A gente tem que estar Sempre em casa mesmo Então quando eu estou em casa Eu gosto de estar Sempre ensaiando Eu admiro muito a arte Então eu sempre Que estou ali Sem fazer nada Eu vou desenho um pouco Pinto Faço um artesanato Porque eu gosto muito também Então pra mim No meu dia a dia É basicamente A gente sabe Quem assistiu Nosso primeiro programa E viu o resumão Que a Natiele Ela disse pra gente No último programa Que tudo começou Quando ela tinha ganhado Uma guitarra de brinquedo Tudo começou Nesse período E a primeira pergunta Que vem na nossa cabeça Se teve algum artista Que você tem Como inspiração pessoal Que você tem Pra olhar E dizer Olha eu quero ser Aquele artista Eu quero ter Aquela mesma visão que ele Marília Mendonça Por que a Marília Porque Marília Pra mim Na música sertaneja Cantora É a minha inspiração Desde o início Quando ela começou A fazer sucesso Eu já estava lá Sempre ouvindo as músicas dela Sempre procurava aprender E eu sempre fui muito fã Então eu sempre admirei Muito o trabalho dela E ela chegou Num nível As músicas são impressionantes É impressionante Marília Mendonça Faz sucesso em tudo Porque ela é Marília Mendonça Você percebe Nas músicas dela Que ela consegue Colocar a própria emoção dela Transcorrer O que ela está sentindo E o público também Quando escuta Sentir a mesma emoção Exatamente Marília Mendonça Nunca deixou de fazer sucesso Nem vai deixar Porque é o lugar dela Canta muito É uma ótima artista Por isso que eu me inspiro Na Marília Mendonça Com fé em Deus Um dia eu chego lá Com toda certeza A gente sabe do seu potencial E já transcorrendo A gente pergunta Natalia A gente acha Que a gente já sabe A resposta na verdade Mas você tem um estilo musical Que você olha Olha eu quero ser daquele estilo Eu amo aquele estilo musical É o sertanejo Sertanejo raiz e universitário Tem uma música Que você diz assim Olha essa aqui é a minha música Tem Saudade 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 É uma música antiga Christian Ralf Que eu sou muito fã também Admiro muito Foi a música de Que eu cantei No The Voice Da minha primeira apresentação Nas audições às cegas É uma música Que eu gosto muito Meu pai gosta muito Dessa música também Então é uma música Que eu já ouvi Há muito tempo Meu pai gosta muito De modão Sertanejo raiz Então eu cresci ouvindo E É o estilo de música Que eu gosto Sertanejo raiz Sertanejo universitário Eu toco de tudo um pouco No meu show principalmente Eu gosto de todo estilo Às vezes eu to em casa Ensaiando To no sertanejo Passo pra um rock E canto forró Gosto de tudo Mas Pra seguir mesmo A risca Na minha profissão É o sertanejo Universitário E que eu gosto muito De ouvir em casa também É o raiz Que é o modão O que é que representa A tua família hoje Na tua história Família pra mim É amor É força É dedicação É carinho Porque Meu pai Minha mãe As minhas irmãs Elas são muito presentes Na minha vida Quem deles é o mais influenciador? É o meu pai Meu pai tá comigo Desde sempre Quando eu disse assim Pai Eu quero aprender A tocar violão Ele disse Pois você vai aprender Eu vou comprar o violão Pra você Você vai aprender Pra tocar pelo menos Uma música pra mim Ele disse Eu queria que você Cantasse pelo menos uma E eu fiquei feliz demais Quando eu recebi o violão E aí eu disse Agora eu vou me dedicar Vou aprender E vai dar tudo certo Com fé em Deus Eu vou tocar mais de uma música E agora eu tenho Um repertório inteiro Pra eu trocar pra ele Graças a Deus É bom demais Meu pai é muito presente Na minha vida Me ajuda em tudo Tudo, tudo Eu disse Pai, vamos ali Vou contigo Ele vai me ajudando direto É minha força É o meu porto seguro É a minha família E o meu pai Especial Porque É o meu porto seguro Que tá sempre comigo Pra onde eu vou Me ajuda A minha mãe faz Tudo por mim Minhas irmãs Estão sempre presentes Na minha vida Então família Pra mim É a base De tudo E é muito importante Ter um apoio familiar E eu sempre tive Então eu agradeço demais A minha família E a Deus Por eu ter esse prazer De fazer parte Dessa família Que pra mim É tudo na minha vida Olha, a entrevista de hoje Está maravilhosa Mas não sai daí Que já já A gente está de volta E a gente fica com O Gogó de Ouro Conterrâneo Na Tcheli Rocha Com música autoral Escuta aqui Tô precisando ter Um papo sério com você Muda o seu jeito Ou vai me perder Já me humilhou demais Agora eu tô indo embora Tô desistindo de você De te esperar De te esperar toda madrugada De não ver quando chega em casa Chegou a hora de escolher Quer que eu fique Quer que eu fique ou que eu vá embora A hora é agora Descide aí Vai trocar a nossa vida Por uma aventura Joga a nossa família fora Por qualquer uma na rua Descide aí Eu ainda tô aqui Pra te ouvir Vai trocar a nossa vida Por uma aventura Joga a nossa família fora Por qualquer uma na rua Descide aí Eu ainda tô aqui Eu ainda tô aqui Pra te ouvir Essa última chance de mudar Quer que eu fique ou que vá Decide aí Essa última chance de mudar Quer que eu fique ou que vá Decide aí E você que está curtindo o nosso programa Olha, nós temos que falar de grandes parceiros Que fazem do Inhauma TV um sucesso Inicialmente, nós vamos falar do melhor e maior comercial da nossa região O comercial JBLL Que é sempre mais por seus clientes Aqui é o melhor local pra se fazer compras E você pode entrar em contato com a gente Através do WhatsApp 899-22-5363 Ou pelo Instagram Ou Facebook Arroba comercial JBLL Este é o único comercial da região Com Wi-Fi e estacionamento gratuito pra você Adquira hoje mesmo O seu cartão JB Card E falando em drogaria O melhor espaço de saúde se chama Drogaria Leal E você é convidado a conhecer a nossa linha Completa de cosméticos e medicamentos Que somente a Drogaria Leal Tem pra você Localizada na rua General Aldemar Rocha Número 362 Centro de Inuma Este é o local perfeito pra você Que quer comprar barato Com o melhor atendimento Lembramos aos clientes e amigos Que com compras a partir de R$ 10 Você pode acionar o nosso delivery E comprar barato Sem sair de casa Drogaria Leal Economia com qualidade pra você Estamos de volta em mais um Espaço Você Hoje com Nath L Rocha Cantora Compositora Em um mês e raiz Um turbilhão de emoções O programa de hoje está sensacional E falando de The Voice Kids Nós já vamos começar esse segundo bloco Perguntando pra Nathiele Como tudo aconteceu Pra você chegar até o palco do programa Da Rede Globo The Voice Kids Então Antes de chegar no palco do The Voice Kids É um processo bem grande de seleção Porque primeiramente a gente tem que fazer um vídeo Cantando, falando um pouco E enviar pro G Show Meu pai que me inscreveu E aí Depois de cinco dias eu recebi Um e-mail Da G Show Da Globo Dizendo que eu tinha passado pra seletiva E me chamando E marcaram o dia Eu fui Fiz a seletiva E depois teve outros processos também Que eram eliminatórios Essa seletiva também era O vídeo também era eliminatório E vários processos eliminatórios Antes de chegar lá no palco Mas assim O que é que representou pra você Ter sido escolhida Entre milhões de crianças brasileiras Que estavam também concorrendo a essa vaga É muito gratificante Foram muitos vídeos Acho que quase quatro milhões Ou três milhões e meio De inscritos Na temporada que eu fui E eu fico grata demais a Deus Por ter sido uma das escolhidas Você se sente agraciada então Ah, demais E o que mais te emocionou Foi subir ao palco do The Voice Ter sido selecionada Ou aquelas cadeiras virarem pra você Ou então você selecionar A dupla que você sonhava Eu não sei dizer É uma emoção muito grande Não dá nem pra diferenciar Na hora que a gente sobe no palco Dá aquele friozinho na barriga Uma emoção tão boa Quando elas viraram pra mim Eu fiquei feliz demais Aí já é mais um turbilhão de emoções E aí não dá nem pra saber Qual foi o mais emocionante Pra mim Realização foi ter subido no palco Foi emocionante pra mim Eu agradeço demais a Deus Agora ter entrado pra o programa Participado Eu acho que foi ainda mais emocionante Porque graças a Deus Eu consegui Entrar pra competição E foi muito Muito bom pra mim Ter subido ao palco Quando eu vou subir no palco Do The Voice Kids Eu já fiquei feliz demais Até se eu não passasse Eu ficaria muito grata Muito feliz Porque sonho, né? Sempre foi meu sonho Participar do The Voice Kids Desde que começou O The Voice Kids Eu tinha vontade de participar E daí o meu pai Decidiu me inscrever Graças a Deus De primeira vez Deu certo E eu consegui entrar Então foi tudo muito emocionante Não dá nem pra distinguir O que foi mais emocionante pra mim E ainda no palco Quando aquela cadeira virou O que foi que você imaginou? Qual foi a primeira coisa Que veio na sua mente? Consegui Agora eu tô na Globo mesmo Vou participar do programa Muito feliz eu fiquei Eu fiquei assim Sem reação Mas fiquei calma Porque eu sempre quis Ficar calma Pra não perder o controle Das emoções E conseguir continuar A apresentação Então na minha mente Veio conseguir Agora deu tudo certo Vamos seguir adiante Terminar a apresentação Depois a gente sorri Se emociona de verdade Tem que continuar Olha, digo pra vocês Esses status No dia da sua apresentação Foram a mil Quem estava assistindo Também foi a mil A adrenalina foi assim Correndo pelo corpo E a gente bem agitado Foi muito emocionante De verdade E uma curiosidade Nathalie Você ainda tem contato Com as suas técnicas Com seus amigos Os participantes do programa? Tenho sim Pelo Instagram Eu sempre falo com elas Com a Simone Simari Eu tô sempre presente Nas redes sociais Dela curtindo Comentando Elas também estão sempre vendo Mesmo depois do programa Elas estão acompanhando O meu trabalho Tô sempre vendo lá A curtida delas Elas estão vendo Acompanhando o trabalho E eu tenho também contato Com alguns kids Não com todos Mas com alguns Eu tenho contato ainda E pra finalizar Esse bloco A gente queria então Saber de você Qual a maior lição Qual o maior aprendizado Que você tirou Dessa sua participação Pelo The Voice Que nada é tão seu Quanto seus sonhos Eu sempre tive muita fé E o meu pai Sempre me apoiou muito Eu sempre tive muito apoio Da minha cidade Das pessoas Do meu redor Da minha volta Sempre acreditaram em mim Então sempre foi uma força Mas eu acredito Que nada é tão nosso Quanto os nossos sonhos A gente tem que acreditar em si E muita gente Depois que eu participei Que eu apareci na televisão Que tinham vontade De se inscrever E não se inscreviam Porque tinham medo De tentar E não dar certo O que eu tenho a dizer É tentem Se inscrevam Porque se vocês Têm vontade Se vocês têm um sonho Sigam adiante Porque Tudo tá nas mãos de Deus Se for pra dar certo Vai dar certo E eu fico muito grata Porque as pessoas Mandam mensagem pra mim Dizem Ah, depois que você se inscreveu Eu vou tentar me inscrever também Porque você me deu uma força Agora eu não tenho mais medo E eu fico muito grata Eu me emociono Sabe? Eu fico assim Nossa, que prazer Que honra pra mim Tá ajudando as pessoas De uma forma Especial, né? Qual a contribuição, né? É isso, exatamente Poder dar uma força E eu fico muito feliz Muito grata Às vezes me emociono Já chorei Mas eu me inspiro em você Crianças principalmente Chegam em mim E dizem Nossa, eu me inspiro em você Eu fico muito feliz Muito emocionada E eu agradeço muito Pelo carinho Porque eu tenho um público Infantil muito grande também Então eu agradeço muito A todo o meu público A toda a galera que me apoia Muito obrigada, viu? Depois dessa resposta emocionante Eu não tenho nem o que falar Na verdade, né? E a gente finaliza Esse segundo bloco Com a Tiele agora Em mais uma música autoral Te ligo Você não me atende Te mando mensagem Visualize e não responde Câncer de sofrer Não vou mais correr Atrás de quem não corresponde Aos sentimentos meus Terminou comigo Sem motivo algum Não teve explicação Só me perdi um tempo Câncer de me machucar Já fiz de tudo Mas eu não te entendo Eu não te entendo Ainda te amo Mas não vou mais Insistir em algo que não vai dar certo Ainda te quero Mas não vou mais Correr atrás de quem já não me quer por perto Você já não me quer por perto Aproveitando que você está curtindo aí o nosso programa Nós vamos falar de saúde E falou de saúde Nós falamos em Cliodonto A Cliodonto é o maior e melhor espaço de saúde da nossa cidade É mais saúde pra você Uma linha completa de profissionais qualificados Pra atender muito bem você e sua família Marque hoje mesmo seu agendamento e conheça a Cliodonto Ei, deixa eu te fazer uma pergunta A sua internet é de qualidade? Você gosta muito do seu provedor? Calma, eu tenho uma alternativa pra você E essa alternativa se chama Alternativa Telecom A melhor conexão da região Conheça hoje mesmo os planos que somente a Alternativa Telecom tem pra você Alternativa Telecom A melhor rede de conexões e comunicação da região De volta com o nosso terceiro bloco Nós vamos fazer agora um jogo rápido com a nossa convidada Eu vou fazer algumas perguntas Ela vai me responder com apenas uma única palavra E depois você justifica Tudo bem, Nath? Tudo bem, bora lá Vamos lá Cantar representa? Alegria Muita alegria pra mim Compor uma letra autoral Inspirando-se em alguém Ou alguma fase da sua carreira Realização Por quê? Porque eu me sinto muito feliz Muito realizada Quando eu termino de compor uma música O conceito mais simples de felicidade? Família Porque família é a base de tudo Eu não seria feliz sem a minha família Poder fazer o que gosta Amor Eu acho que fazer o que eu gosto O que eu amo Pra mim É Expressar o amor Ter a família ao seu lado A base de tudo Pra mim Família é a base Estar realizando um sonho E trilhando o seu próprio caminho Realização Felicidade É porque é difícil a gente Dizer assim O que sente com uma palavra só Porque é um misto de sentimentos Mas realizar sonhos Pra mim É motivo de muita alegria De muita gratidão Pronto Essa é a palavra Gratidão Em realizar os meus sonhos E em poder fazer o que eu amo também Tudo Eu sou muito grata a Deus Finalizando essa tarde maravilhosa A gente desde já Queria agradecer a Natielle Pela sua participação Aqui em mais um Espaço Você A nossa conterrânea Amada por todos E a gente deseja Que o seu caminho Seja repleto de felicidades De muito sucesso De muitas realizações E a gente espera Que a Natielle e Rocha Cada vez mais Estejam aí Explodindo nas rádios Explodindo aí Na música E trazendo alegria Pra gente Aqui no nosso município No nosso estado Pra o nosso Nordeste brasileiro Eu agradeço demais E um muito obrigado Pra mim É um prazer estar aqui Novamente E eu fico muito feliz E muito grata Pelo apoio da minha cidade E digo Eu tenho um prazer Em ser inhumense Em ser piauiense Em nordestina Brasileira Pra mim é um prazer Fazer parte do Nordeste Fazer parte do Piauí Na minha cidade De nenhuma É uma grande alegria Um grande prazer pra mim A nossa gratidão Pela sua participação E antes de finalizar O programa de hoje Confira agora O que nós vamos ter No próximo programa Todo dia de manhã Quando eu acordo Eu já mentalizo Tudo o que eu vou fazer No meu dia Procurando sempre Melhorar Aperfeiçoar E dar o meu melhor Em tudo que eu faço Até o vício que eu estava Começando a ter Em cabernet E só porque vejo a sua leve Não to leve a obsessão em mim Qualquer vício é ruim Meu estilo é clássico Amor pra poucos Meu humor é ácido Meu estilo é clássico Amor pra poucos Meu humor é ácido Será que valeu Todo esse tempo juntos Que a gente passou Todas as vezes Que a gente fez amor Se eu te amo Era verdade Ainda tem sentimento Será que valeu Todos os beijos Que você me deu Tudo que a gente conquistou E a jura de amor Serão verdade Ainda é pra sempre Será que valeu E é por isso Que eu tô aqui Eu tava procurando Esquecer uma pessoa E encontrei algo Que vale a pena De verdade Que não me larga Não machuca E não é covarde E é por isso Que eu tô aqui Eu tava procurando Esquecer uma pessoa E encontrei algo Que vale a pena De verdade Que não me larga Não machuca É por malte E no meio da semana Quando a solidão bater Nem pense em me ligar Eu não vou te atender Vou te deixar sofrer Vou te deixar sofrer Pra você aprender E não vai ser Do que você perder